As vozes continuam na página 53. Jesus bendito, seu nome assim se chamará Jesus bendito. Pois ele ao mundo salvará Jesus bendito, o nosso amigo aqui será Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Jesus bendito, seu nome assim se chamará. Amará Jesus bendito, pois ele ao mundo salvará Jesus bendito, o nosso amigo aqui será Cristo. Jesus Cristo 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 Jesus Cristo